O que é isso? É por ser contra! Indígenas sós, indígenas cortados. Mas pela nota, eu não me calmo. Quem me visita tem que dividir o espaço. Afinal, você poderia estar em qualquer lugar. Só que agora está aqui. Meu nome é Brenda Lígia, eu não sou do Hall das MC. Sou apenas mais uma mulher negra fazendo o papel de uma... Uma simples atriz. Pei, pei!